Perguntei a Brisa Errante A Brisa Repetia A História De Um Adeus Vou Seguindo A Caminhar Não Me Canso De Esperar O Amor Que Me Deixou E Nunca Mais Voltou Eu Quero Que Volte Aos Braços Meus O Amor Que Um Dia Disse Adeus E Me Deixou Ai Como Eu Quero Achar O Amor Que Um Dia Me Deixou Que Um Dia Me Deixou Vou Seguindo A Caminhar Não Me Canso De Esperar O Amor Que Me Deixou E Nunca Mais Voltou Eu Quero Que Volte Aos Braços Meus O Amor Que Um Dia Disse Adeus Que Me Deixou Ai Como Eu Quero Achar O Amor Que Um Dia Me Deixou 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 Eu Quero Aperto